Quando a gente comenta que é muito bom ler para criança, ler junto com a criança, parece algo simples, algo fácil, mas ter constância na leitura, diariamente ler uma história para criança não é muito fácil em meio à vida corrida que a gente tem tido, apesar da pandemia. Mas enfim, com essa ausência da aula presencial, se você quer que a criança fale bem, leia bem, escreva bem, a opção número 1 é a leitura para a criança e com a criança. Opte, a princípio, por livros de imagens, com imagens muito coloridas, grandes e poucas coisas escritas. Faça comentários a respeito do que aparece nas páginas dos livros. Pergunte algumas coisas sobre o que ela está vendo no livro e converse com ela a respeito. Se a história é uma fábula e tem um conflito, apresenta um problema que é resolvido, pergunte a opinião da criança. É muito normal as pessoas acharem que a criança não tem a experiência ou a vivência para responder as coisas. Erro, lê do engano. A criança responde e conversa com você a respeito de tudo que você perguntar. Tenha paciência, espere, deixe ela pensar, você vai se surpreender. E aí, você gostou do conteúdo do que nós conversamos aqui rapidamente? Conhece alguém que pode gostar? Marque essa pessoa, encaminhe, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço. Marque essa pessoa, encaminhe, compartilhe esse vídeo com seus amigos.